Começando mais um Diário da Dieta, gente, hoje é segunda-feira, dia 8, e vamos começar essa semana, né? Continuar na academia, tô querendo fazer aula de... de bike essa semana, que tem na academia aqui perto, e como eu uso o gimpes, então eu posso ir nas duas academias, isso é ótimo. Aí eu tô querendo fazer aula de bike, não sei ainda que dia tem aula de bike pra poder fazer, mas quero fazer essa semana. E aí continuar certinho na academia, alimentação certinho também, tentar comer salada o máximo que eu conseguir. E vou mostrar tudo pra vocês, gente. Espero muito que vocês gostem, deixem muito joinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra vocês não perderem os próximos conteúdos, e sigam lá nas redes sociais, que eu tô sempre postando coisas por lá. Espero muito que eu consiga incentivar vocês, pelo menos um pouco, a tentar voltar a ser saudável. Porque eu sei que não é fácil voltar, começar é difícil, mas voltar é mais difícil ainda. Voltar a fazer exercício físico, você tá com preguiça, você não quer rir, comer certo também não é fácil. Quem acha que é fácil é mentira, porque não é, não é fácil. Então, é aos poucos mesmo, atividade física é aos poucos mesmo, que agora eu tô voltando. Se eu forçar muito, no outro dia eu tô com muitas dores e vai piorar a minha situação. E vou mostrar tudo pra vocês, gente. Bora lá ver tudo como vai ser minha semana. Tchau, 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 tchau. Gente, bom dia, hoje é segunda, eu vou comer um café da manhã agora. Pão com ovo e abacate, tipo guacamole. E ali tem um café com canela, gengibre e tal, só aquele da Netflix da Dut Gusto. Isso. A gente foi editar o vídeo e vi que eu não tinha gravado o final, não me despedi de vocês. Porque ontem a gente foi dormir, era uma na hora da manhã. Então, eu acabei esquecendo de gravar pra vocês, só queria dormir mesmo. Mas é isso, gente. Esse foi o Diário da Dieta. Diário da Dieta ficou gigantesco, igual vocês amavam antes. Então, vamos ver se vocês ainda gostam de Diário da Dieta gigantão. E essa semana tem muito mais. Gente, tô fazendo meu almoço. Agora eu vou filmar pra vocês porque meu celular tava tentando salvar um vídeo. Diário da Dieta da semana passada. E ele não quer salvar. Aí eu vou tentar desligar o celular e ligar de novo. Pra ver se ele sabe, porque ele tá com problema no meu deus. Deixa eu mostrar pra vocês. Um relevo que meu almoço não tá suco. Tô fazendo franguinho com brócolis. Eu vou fazer um caminho branco. Que é igual aquele que eu mostrei pra vocês no macarrão. Que é feito com leite maisena e creme de cota. E aí aqui tem arroz normal. Vou fazer saladinho de alface. Salada bem básica. Sabe? E é isso. Eu vou tentar salvar meu vídeo aqui. Vamos ver no que é que dá. Porque o vídeo tá longo e aí eu não tô conseguindo salvar. Ficou pronto o meu almoço. O molho ficou um pouquinho molhão. Líquido, mas tá bom. Aí eu coloquei saladinho de alface e... Ai, palmito. Temperei com limão. E aqui, arroz e silvão. Vou aqui, ó, com a sobremesa do ano novo. Uma semana depois. E ainda tem sobremesa. Mas tá acabando. Eu fui pra academia hoje. E tô com fome. Agora são 5h34 já. Eu tô com fome. Eu tô com vontade de comer pastel. Eu vou fazer pastel hoje pra janta. Mas... Não agora, né? Meu Deus, são 5h34. Eu vou comer fruta agora. Eu acho que eu vou comer lixia. Se as lixias ainda estiverem boas, eu vou comer lixia. E cereja. Porque a cereja também tá extravendo. Então eu vou comer elas. Eu acho que um pedaço de queijo também. Não sei. Eu acho que eu vou comer lixia. E... E aí mais tarde eu vou fazer pastel. Eu mesma vou fazer. Eu preciso ver minhas bolsas que tá sujinha. Mas todas essas lixias. Lixia é bem de boa, de calorias. Eu vou comer e eu tô com fome. Se eu comer 4 lixias, não vai matar a minha fome. Então eu vou comer minhas lixiazinhas. Tô com muita vontade de comer pastel. Mas estou de dieta, né? Então eu vou fazer o pastel na airfryer. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho a massa aqui. Essa massa... Pronta aqui. E essas massas, elas não são muito calorias. Por exemplo... Uma fatia tem 83 calorias. Eu não vou fritar. Vou fazer na airfryer. Então vai diminuir um pouquinho, né? Eu vou fazer pastéisinhas aqui. Eu ainda não sei do que que eu vou fazer. Mas eu mostro pra vocês. Vou fazer de calabresa e queijo. Porque eu não tenho frango. Se eu tivesse frango, eu faria de frango. Mas eu não tenho. Então eu vou fazer aqui de calabresa. Calabresa é saudável? Não, não é. Mas tudo bem. Vou triturar minha calabresa aqui nesse mini mix. Aqui. E mostro pra vocês como é que ele fica. Então ela fica mais picadinha, assim. Mais trituradinha. Agora é só montar, né, gente? E eu tô fazendo tudo pesado, viu? Tô pesando tudo com a balancinha aqui do lado. Estou pesando pra ver quanto eu vou usar. Tipo, de calabresa, de tudo, né? Depois eu vou fazer mais uma apertada. Tô gostando de apertar com os plásticos, não sei como. Mas aí depois eu vou fazer mais uma apertada. Tá pronto, ó. Tá saudinho. Fazer um agora com peito de peru. Na verdade, gente, eu fui olhar aqui na embalagem. Não é peito de peru esse aqui. É peito de frango. Fiquei de pôr o orégano no outro. Aqui na fria eu vou colocar por 10 minutinhos. Vou virar no meio. E é isso. Eu já tava esquecendo. Mas é importante pincelar um pouco de azeite na massa. Pra daria ela não ressecar, tá? Estão prontos os pasteizinhos. Gente, eu acabei deixando passar um pouco o tempo. E aí acabou ficando... Ó, tá crocante, ó. Tá vendo? Mas esse aqui acabou dando uma queimadinha nas bordinhas. Então é 10 minutos mesmo. Vira no meio do tempo. Porque eu não tinha virado. Então eu coloquei mais 8 minutos do outro lado pra ele dourar do outro lado. Aí acabou passando. E, gente, isso aqui... Eu fiz o cálculo todo. Deu 600 calorias, tudo. Os 4 pastéis. Se eu fosse fazer um pastel frito. Com esses mesmos ingredientes. Com essa mesma quantidade. Só que fosse fritar ele. Ele ficaria muito mais calórico. Porque, por exemplo. Eu peguei uma... Mais ou menos uma... Uma conta. De um pastel desse tamanho. Que é vendido fora. E com esse mesmo recheio. Cada pastel. Tem 177 calorias. Então olha o quanto daria. Daria muito mais. Então acabou ficando melhor. Eu comer o pastel assim. Diminuiu um pouco as calorias. Do que comer o pastel frito. E aí vai matar a minha vontade do mesmo jeito. knight. E aí, gente... E aí, gente... Ai... Urb... E aí, gente... T바. Tries. Tua... Bom dia, gente. Hoje é terça-feira, tomo café da manhã agora. Fiz crevioca, mas fiz com a crostinha de queijo, que fazia muito tempo que eu não fazia isso. Aí aqui tem o mamão com a fibra lá da Growth. Eu não mostrei pra vocês, né? Chegou essa fibra aqui da Growth pra mim ontem, que ela é psílio, fibra de maçã, fibra de aveia e inulina. Então agora eu vou começar a usar todos os dias pra melhorar meu intestino. Então eu usei ela aqui em cima. Eu não sei se é bom, se não é, gente. Não sei se é gostoso ou não. E aqui tem o meu caputino de whey básico que eu fiz com o Whey de Buttercooks da Dux. E é isso que eu vou comer. Meninas, eu experimentei a fibra da Growth. Aí, eu não sei. Tipo, eu experimentei na fruta. Aí eu achei mais ou menos, mais ou menos. Eu não sei se era um mamão que não tava com um gosto tão bom assim, não tava tão docinho. Mas a textura dela na fruta eu não gostei muito, não. Ela tem um gostinho. E a textura dela é um pouquinho diferente. Eu vou testar em outras coisas, mas na fruta, pelo menos nesse mamão, não ficou tão bom. Mas acontece. Acontece. Vamos lá. Eu já cheguei da academia. Era pra ter ido mais cedo, mas aí fiquei enrolando aqui e acabei indo tarde. Mas deu tempo de fazer tudo, deu tempo de fazer cardio e tal. Aí hoje eu atendo só na parte da tarde. Eu atendo geralmente terça de manhã, mas hoje não tinha paciente, então vou atender só agora na parte da tarde. Aí acabei de tomar banho. Vou esquentar minha comida, mesma coisa de ontem, já tá pronto. Então vou esquentar e comer e aí trabalhar. Fiz como se fosse um mexidão. Esturei o frango de ontem, o arroz e coloquei uma colher de requeijão light e uma fatia de queijo no charela. E coloquei um pouquinho de batata palha que nem contabilizou. E acrescentei milho também. E é isso que eu vou amissar. Estou aqui um pouco estética que eu trabalho e me ajudo, talvez não seja tranquilinho, então vim fazer um procedimento. Estou fazendo mais uma sessão de quio na pochete. Estou fazendo o quio e vou voltar a fazer lipos em cortes também, quero fazer massagem e modeladora, que é muito bom. Estou fazendo aqui 40 minutinhos, congelando minhas bobinas. Ave Maria, hoje está congelando muito, 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 muito. Está até doendo. Estão congelando, tá? Está tenso. Acabei de chegar em casa. Estou com muita, muita, muita fome. Eu ia... Eu comei fruta, que eu levei até pra clínica, mas acabei não comendo lá. Mas só a fruta não ia me encher, gente. Não ia, porque eu estou com muita fome. Agora são quase 6 horas, 10 para 6. A gente chega em casa, eu fiz um pão com pata de atum, que eu fiz com atum natural e creme de ricota. E eu faço. É isso que eu vou comer agora. Agora eu vou jantar e vai ser rapidez com ovo, peito de peru e queijo. Fica muito bom isso, sério, façam. Gente, bom dia. Hoje é quarta-feira, vou fazer uma café da manhã agora. E estou fazendo crepioca. Esqueci de filmar pra vocês. Estou fazendo crepioca. E aí eu coloquei um scoopzinho desse. Ele vem um medidor, tá, gente? Um medidorzinho que é 10 gramas. Aí eu... 5 gramas, desculpa. Que 10 gramas é 2, 2, 2, 2. Aí eu coloquei na massa da crepioca. Se vai ficar bom, gente. Não sei. Espero que sim. Mas vou fazer. Ela já está bem consistente. Vou mostrar aqui. Ó, coloquei aqui um scoopzinho. E ó, ela já está bem mais consistente. Tá vendo? Vou bater bem. Vou colocar um queijinho. Eu coloquei um ovo. Daí coloquei tapioca, 15 gramas. Que geralmente é o que eu uso pra fazer tapioca. Coloquei uma colherzinha de creme de ricota. Coloquei um scoop do... Das fibras. E agora eu vou colocar um queijo picado aqui. E vou fazer na fritideira. Ué, mas está bem consistente. Tá vendo? Mas tem uns pedaços dela aqui. Aqui dá uma... Mas acho que vai ficar bom. A gente ficou pronta. O que é pior é que ela ficou muito mais bonita. Não sei se está gostosa, mas bonita. Eu sei que ela está. Aí aqui tem melão e cereja. E cappuccino de whey que eu estou viciada. De novo. É isso que eu vou tomar de café da manhã de hoje. Gente, agora eu vou experimentar aqui com vocês. Pra ver como ficou com a fibra da Grof. Cheiro de crepeoca. Hum! Ficou bom! E gente, ficou muito, muito, muito fofinho. A consistência ficou maravilhosa. Sério, achei o jeito de consumir a fibra. Vou fazer meu almoço agora. E eu descongelei bife. Eu achei que meu marido ia vir almoçar em casa, mas não veio. Aí eu vou fazer só pra mim. Eu não estou afim de comer arroz. Eu ia fazer arroz por causa dele. Mas eu não vou fazer. Eu vou fazer uma batata assada na airfryer. Que faz muito tempo que eu não como fazer bife. E não vou comer salada hoje porque eu não estou afim. Tem dia que a gente não está afim mesmo. E eu não vou comer porque eu realmente não estou afim de comer salada hoje. Ficou pronto, gente. Meu almoço. Quando eu preciso, eu vou comer salada. Então, fiz os dois bifinhos e eu batata. E é isso. Que bom salada. E aí E aí Se inscreva no canal Ficou pronto, gente, ó Ficou desse jeitinho aqui E vou comer Não vou comer tudo isso aqui O queijo foi super aprovado Ficou muito gostoso Muito, muito, muito gostoso mesmo Fizeram oito, aquela receita Mas ficou muito bom Muito, muito, muito bom E agora vou estar no vasinho E o gude aqui só pra complementar Meu lanche da tarde, sai daí, Frida Vou comer duas mini goiabinhas Pra ir pra academia Nós gostos de fazer Vai chegar na academia, gente Ai, que caos Academia de noite Não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Não consegui fazer todos os meus exercícios Era muita gente, muita gente Então não consegui fazer todos os meus exercícios Tinha que ficar esperando o aparelho Ai, não Ninguém merece Eu aproveitei e fui fazer elíptico Fiz alguns exercícios de musculação de braço E fui fazer elíptico Que eu ganho mais Porque ninguém gosta de fazer elíptico na academia Sério, nunca tem ninguém no elíptico Só eu que faço elíptico naquela academia, eu acho Ai, cheguei agora E... Tô com fome Bastante fome Vou fazer uma saladinha Com macarrão E atum É isso que eu vou comer Eu vou fazer agora E mostro pra vocês Então agora ficou pronto, gente Minha janta E é isso que eu vou comer hoje Eu tava desejando isso aqui Então é perfeito Minha janta Ficou pronta a minha panqueca Ah, bom dia, né, gente Hoje é quinta-feira É... Ficou pronta a panquequinha Ficou limpa E vou tomar um café preto também Gente, hoje não tive atendimento de manhã Então hoje eu meto só A zumba Ai, eu vou fazer o almoço agora Já temperei a carne Aqui Vou fazer panqueca hoje Acaba de temperar a carne E já vou fazer a massa Da panqueca Aí depois é só misturar Música 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 A gente ficou pronta a panqueca Eu vou comer umas duas dessas E é isso Música Música Hoje tá bem tranquilo aqui na clínica Aproveitei até pra fazer meus tratamentos aí que vocês viram E acabei comprando mais tratamentos ainda pra fazer Agora são 5h05 Tô vendo algumas outras coisas aqui no computador E vou comer agora alguma maçã que eu trouxe Eu até peguei aqui na minha bolsa Comer uma maçã E é isso Tô em casa e minha cara tá rinando Olha Tô de calça de moletom Tá frio Gente, eu tô com frio Tá todo fechado aqui em casa Eu não sei quantos graus Mas tá frio Tô com frio E não vou hoje na academia Porque como eu falei pra vocês Eu não vou na academia de noite mais Não vou esperar meu marido mais não Eu vou deixar pra ir de manhã E aí se ele quiser ele vai de noite sozinho Porque senão se eu fico esperando ele e ele não vai Aí eu tenho que ir à noite E eu não gosto de ir à noite Porque eu falei pra vocês ontem Então não vou Aí amanhã Pra compensar o que eu não vou gastar hoje Amanhã Eu vou fazer aula de martá Eu já marquei minha aula Tarde E de manhã eu vou treinar a perna ainda Então amanhã eu gasto Pra começar o sextou bem, né gente E sábado também eu não vou malhar Porque eu vou ter que fazer Eu vou fazer uma outra coisa de manhã Aí não vou conseguir malhar Mas é isso, gente Eu pedi comida Tô com muita fome Eu comi aquela maçã Eram umas 5 e pouco Mas tô com muita fome A maçã também não segura nada Agora são 7h20 Pedi comida E vou mostrar pra vocês assim Então é que assistiram o vídeo no YouTube É isso que eu vou comer Pasta ouro de frango catapé Eu amo o meu preferido É isso que eu vou comer Muita fome Gente, sexta Vou tomar café também agora Crepe up Com a fibra da Groove Coloquei uma fatia de peito de peru E uma de queijo E capuchinho joelho É isso Hora do almoço E hoje vai ser Arroz Carne com batata E também um ovinho Vou comer um chocolatinho agora Que eu vou demorar E aí, vou Comer esse chocolatinho aqui Bem gostosinho Eu nunca já comi dois Meio amargo da Nalgabr Nalgabr Não sei como é que fala De novo De novo Direto Estimular Direto e direto Direto e direto De novo Força na mão De novo Mais uma Estreta o queijo Joga o padrão pra frente De novo Mais uma Direto E aí, olha o chute Pra trás Direto E aí, chute Levante e chute Força Força Para trás Jogar a atriz esquerda Ó direto Chuta Ó joelho De novo Chutou Direto De novo Força Um, dois, três, mais uma Um, dois, três, chutou Aê De novo Ó joelho Ó chute Boa Levanta mais perto Aí ó A gente tá alto Gira o quadril Isso mano De novo De novo Ó direto Estica o braço Direto, direto Um, dois, três Abre mais esse cruzado Gusta mais Aê Isso Um, dois, três Força Um, dois, três De novo Um, dois, três Jogar a atriz E aí Ó chute Tom Aguarda Yoga Up Tom Vou direto Tom Cruzado Pa Chuta Tom Joelho Tom Chute Tom A gente Acabei de chegar em casa Vou dar um banho agora Minha cara ainda tá bem vermelha Eu fui no Muay Thai Como vocês viram aí Fui no Muay Thai Nossa Que bom Vou voltar a fazer Muay Thai Meu cabelo tá ensopado Tá vendo Ensopado meu cabelo Mas foi muito bom Fazer Muay Thai Acho que vou começar Semana que vem Vou fazer Fazer três vezes na semana Muito bom Agora é de tarde E eu fiz esse bauru Que eu tava com bastante fome Até guardar pra jantar, né E agora é hora da gente Tá assistindo o filme Então eu fiz uma pipoquinha E é isso que eu vou Jantar hoje Assistindo o filme Tchau Tchau Oi gente Bom dia Hoje é Sábado Eu tava no café da manhã Agora eu fiz a capela Que eu mostrei pra vocês Coloquei a fibra Só que eu fiz Hoje eu desejei Ter rechadinha assim Aqui tem abacaxi E caputino de whey Só que hoje eu fiz Com leite e chocolate Porque o meu de buttercooks Acabou Isso Hoje eu vou fazer churrasco Então tem asinha Tem coração Aí aqui tem pão com linguiça Tem linguiça normal Tem carne Estamos bebendo uma cervejinha Bom dia gente Hoje é domingo Vou tomar um café da manhã agora Pão com ovo clássico Com queijo E um caputino também Da Lutico Agora vamos almoçar E hoje eu fiz risoto Com o churrasco de ontem Então Um risoto de carreteiro Tipo isso Fomos num rodízio De japa Não tava muito bom Mas acabei comendo bastante Gente Esse foi o diário da dieta Dessa semana Tô bem cheia do rodízio Que eu acabei de voltar E Essa semana foi bem De exercício físico Voltei pro maitai Vou fazer a mala de maitai Vou começar o maitai Essa semana Próxima E vocês vão acompanhar Tudo aí na evolução Acho que comi bem Até essa semana Não falhei E Essa semana Anotei tudinho Tudo que eu comi Pesei Tudo Bem certinho Vou ver como foi o sal Da semana Mas eu acho que foi bom Eu até gastei Bastante calorias Então Acredito que tenha sido bom E eu saí da dieta Na sexta Sexta? Na quinta Quer dizer Que eu comeu pastel Na sexta não Na sexta foi de boa Eu comi o pó Porque foi tranquilo Mas ainda na sexta No dia do pastel Eu não passei Das calorias Eu passei das calorias Ontem Ontem eu passei E acredito que hoje Eu vou passar também Hoje eu ainda não Calculei tudo Porque ainda não coloquei Do japa Mas eu acredito que hoje Eu passe um pouquinho também Mas ontem Eu realmente passei As calorias Comem mais do que gastei Mas um dia Só na semana É tranquilo Mas é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo Semana